Oi gente, estou aqui com mais um produto excelente do Shopping Manu, que é essa calculadora eletrônica e solar modelo 837B, e como vocês podem ver, ela é do tamanho ideal para uma mesa de escritório, para um balcão aí da sua loja, do seu comércio. Ela possui um display grande, leve, compacto, é uma calculadora de 12 dígitos, e além do funcionamento solar, ela também é a pilha. Funciona com uma pilha A, como vocês estão vendo. Ela não emite nenhum som, é só o barulho da própria tecla mesmo, mas não tem nenhum tipo de apito, você pode usar a hora que for, que você não corre o risco de incomodar ninguém. Ela é bastante discreta e realiza cálculos bastante precisos, como vocês estão vendo. Muito útil aí, seja para ajudar seu filho em tarefas escolares, seja para você calcular o troco de um cliente, enfim, se você precisa de precisão e agilidade para fazer um cálculo, essa calculadora é para você, é indispensável. Aqui, como vocês estão vendo, mostrando mais uma vez ela por trás, o modelo dela é ideal para um escritório, um comércio, para tarefas escolares, e para que você veja mais de nossos produtos, é só clicar em mais anúncios do vendedor.